Música Mais uma super loja nova pra deixar sua parede linda É porque parede vazia né Tânia? Ai é horrível É como casa sem água Não é? Casa sem água Que bonita e profunda que você... Ai Tânia, é como janela sem cortina É como não tem a menor graça, tá? Então a gente traz você aqui na Tabapuã Molduras Que tem quadros, molduras, espelhos, uma infinidade de trabalhos Aqueles que a gente sempre precisa né? Porque as vezes um quadrinho ali, o quadrinho aqui já dá outra cara na casa Olha, molduras eles tem desde a mais simples até a mais trabalhada Então a gente tava falando Tânia, desde 5 reais até quanto? Até 40 reais Até 40 reais? Até 40 reais já com quase partudo Ai olha que bonito, tem umas lindas né? É, molduras E ai você tem um bom desenho em casa, uma gravura, sei lá Qualquer coisa, deixa um diplominha até... Até o que você quiser É, até quadros mais... Quatro da hora Espera só um pouquinho que eu vou atender o telefone né? Alô, um minuto por favor Prato, vamos lá Aqui espelhos, espelhos a gente tava falando de espelho pra lavabo né? Esse aqui por exemplo sai quanto? Esse daqui tá saindo em torno de 135 135 135, bonito E esse aqui? 110 Bárbara Bom, esse daqui foi só avaliado Todos os espelhos são com bisotê, tá? E quadros, você tá vendo aí centenas de quadros pendurados Você vem e faz o seu preço que eles estão a fim de fazer um super desconto, tá? Então se eu tiver uma parede na que tá feinha vazia já sabe onde vir É, tantos lugares Tabapuam Molduras, fica na rua Tabapuam 1167 Telefone 820-3302 Essa promoção vai ficar até sexta-feira que vem Fica aberta das 8h30 às 18h todo dia Domingo não vai abrir, no sábado até meio dia só Dá tempo de sobra pra você vir e escolher Os preços estão com preços Os preços, os quadros estão com preços bárbaros Agora, vou dar licença que eu vou atender o telefone Que a pessoa deve estar louca da vida comigo Obrigado